Boa noite, seguidores do canal Brenda Santunione, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no Facebook do canal Brenda Santunione. Lembrando a vocês que vocês já podem compartilhar essa live, tá? Já tá ao vivo, embaixo aí tá escrito compartilhar, pode compartilhar, porque às vezes a pessoa não tem condições de ver neste momento ao vivo, participar, fazer suas perguntas, mas ela pode ver depois, que fica aqui o tempo todo no Facebook do canal Brenda Santunione, tá? Amanhã que ela vai para o YouTube, e lá também vocês têm que se inscrever, tá? Vai lá, se inscreva no YouTube. Eu tô fazendo uma campanha aqui para a população de Viçosa também, prestigiar gente que é criador de conteúdo na internet. Nós que somos, que temos os sites, temos os perfis no Instagram, se nós somos daqui, gente, vamos nos prestigiar, porque isso também é geração de renda, geração de emprego, e é um canal que a gente precisa dessa audiência para levar a vocês toda a nossa... as nossas informações. Eu quero agradecer aí a Look Pet Shop, lá de Silvestre, que está patrocinando a nossa live, a Marmoraria Carrara, a Higienizar, lembrando que a Higienizar, gente, está fazendo um sorteio essa semana lá no canal Brenda Santunione, no Instagram, somente no Instagram, para vocês ganharem uma limpeza, uma higienização total de um colchão de casal. Vá lá no post oficial, olhe as regras e participe, porque nós temos que manter a casa, a gente higienizada, e colchão, travesseiro, cortina, sofá, carro, estofado de carro, isso previne também bastante doença, porque elimina os acros, os fungos, tá? E a Floricultura Bicuíba, essa parcerona do mês de março, nós estamos fazendo muitas lives, muitas entrevistas, tudo diretamente da Bicuíba, e vocês estão vendo, porque aqui no canal Brenda Santunione, todos os dias a gente posta algo novo para vocês. Eu vou entrar lá no canal Brenda Santunione, no Facebook, vou achar a live, já apareceu para mim, porque às vezes a gente tem que sair e entrar de novo para poder aparecer, apareceu para mim, o que eu vou fazer? Estou ensinando vocês aí, meus amigos, eu sei que vocês gostam de participar junto com a gente, ó, compartilhar, compartilhei. E, tá vendo, ó, já estamos, a internet às vezes demora um bocadinho, né, gente, mas já estamos lá. Compartilhar. Compartilhar. Vou abaixar o volume para não atrapalhar, porque os nossos dois convidados, Mara Gandra, do Hospital São Sebastião, e Sérgio Pinheiro, do Hospital São João Batista, já estão aqui no estúdio com a gente, e hoje nós vamos falar o tema da nossa live, eu sei que vocês já estão entrando aí, comentando, eu vou colocar, como sempre, comentário de vocês, as perguntas que vêm de vocês, nós vamos ter essa participação, porque vocês, é nosso principal foco aqui, de manter a informação para vocês. E eu gosto de trazer, quem entende, quem pode dar uma informação certa, para a gente não confundir. E essas duas instituições de saúde, filantrópicas, independentes de nossa cidade, merecem todo o nosso respeito, e eu quero agradecer a vocês que estão aí nos prestigiando. Vou colocá-los no ar, a Mara, mais o Sérgio, e vou dar boa noite para eles. Eles vão ligar já o microfone deles. Já estão comigo aqui, Mara Gandra e Sérgio Pinheiro. Mara, boa noite. Boa noite, Brenda, boa noite, Sérgio. Boa noite, Brenda, Mara, a todos que estão nos assistindo aí, nesse canal, nessa oportunidade de levar para a população de Viçosa, mais informações, e mostrar o que os hospitais estão realizando aí, nesse enfrentamento, que veio nos surpreender, e veio nos fazer, nos desafiar. Primeiramente, quero agradecer a vocês, fora de horário de serviço, apesar que dizem que vocês não têm hora para nada, 24 horas ligadas, para poder ajudar a gente, para nos salvar, mas eu quero agradecer, desde o primeiro momento que eu fiz o contato com vocês, vocês prontamente, só fizemos o acerto na agenda, a cidade precisa muito de ouvir vocês, porque há muito disso, e me disse, muita informação desencontrada. eu quero começar aqui com a Mara, Mara, te perguntando o seguinte, fora a ala do Covid, fora a questão do Covid, como tem sido preparado, o restante da sua equipe, como tem enfrentado a recepção das pessoas no hospital, neste momento? Então, Brenda, a gente tem até discutido muito isso, nos últimos tempos, porque, na verdade, como no plano de contingência e de enfrentamento do Covid, ficou definido que o nosso hospital seria referência para gestante e criança, e esse público, graças a Deus, foi pouco afetado pela pandemia, então, assim, grande parte do atendimento ficou por conta do João Batista, já que ele seria referência de adulto, né? E isso acarretou alguns problemas também, assim, na verdade, nem são problemas, a gente pôde ter condições de dar assistência para a população, para outras patologias. Somos referência de maternidade, que não mudou nada, né? As crianças continuam nascendo, somos também referência para a pediatria, que as crianças continuam. Trauma, a gente continua atendendo também, por um número muito grande, no princípio da pandemia, o ano passado, a gente teve uma queda devido ao isolamento, o trânsito diminuiu, realmente o número de acidentes de trânsito também, na época, diminuiu. Mas, já uns seis meses atrás, a gente voltou ao normal e o índice é alto. O nosso CTI, emergência, tem um fluxo muito alto para aqueles que não são de COVID, das outras patologias. O nosso CTI também, o centro cirúrgico, então, assim, ficou muito de responsabilidade do hospital, as outras patologias que não fossem da COVID. E, como é uma dificuldade que a gente tem no município, que a gente tem muitos funcionários em comum, os dois hospitais, tanto da parte médica quanto da parte de enfermagem. Então, assim, isso deixa os nossos funcionários mais estressados, mais cansados. Então, assim, a gente lá no hospital tem que ter esse olhar diferenciado para esse funcionário que trabalha nos dois hospitais, que ele está dando a contribuição dele, porque a gente não tem no mercado. Então, ele se esforça para estar atendendo os dois aí. Então, assim, hoje lá no hospital está dessa forma, né? Mas no futuro, bem próximo, daqui uns 10, 4 dias, a gente vai estar inaugurando sete leitos de CTI para adulto, que não é coisa. E hoje, em uma reunião, a gente decidiu que esses 14 leitos clínicos que a gente tinha, que era especificamente para gestante e criança, ele vai ser misto mesmo, vai ser leitos para adulto, independente de gestante ou não, e a gente vai manter quatro leitos para pediátricos, que são as crianças. Então, Sérgio, e como que está lá no hospital São João Batista a questão fora COVID? Como que tem sido o dia a dia? Olha, sem dúvida, que a pandemia impactou, né, de forma importante na realização dos demais procedimentos, porque tivemos, às vezes, que direcionar equipes, né, a questão da estrutura do hospital para esses, para a questão da pandemia, mas, por exemplo, nós temos um serviço de semia importância lá, que é a hemodiálise, né, um serviço de necrologia, que hoje são cerca de 173 pacientes que dependem da diálise semanalmente, né, três vezes por semana, que tem que fazer, né, não pode deixar de fazer, é um risco muito grande, porque são pacientes que vão e voltam para casa ou hospital três vezes por semana, com transporte, paciente de outro município, transporte com outras pessoas, então o cuidado tem que ser muito grande. E nós tivemos a felicidade, né, de conseguir equipar bastante nossas equipes, o índice de contaminação de funcionários no hospital foi relativamente pequeno, pequeno, boa parte desses funcionários que se contaminaram, às vezes, contaminaram fora do hospital e, nesse momento, né, as cirurgias eletivas estão suspensas, isso é um impacto negativo na receita do hospital e nossos custos aumentaram muito, Breno. nós tivemos, o hospital saiu de 400 funcionários, 480 funcionários com a pandemia, lavanderia funcionando 24 horas, higienização, portaria, mais portarias por causa de uma portaria específica de Covid, então, isso aumentou muito e, às vezes, né, esse número, às vezes, pode assustar as pessoas. Você fala assim, mas onde que vocês põem 480 funcionários dentro do hospital? parte desses funcionários, vamos colocar aí, talvez, 20% desses funcionários, eles trabalham de forma horizontal, eles trabalham de segunda a sexta, 8 horas por dia, né, são funcionários administrativos, funcionários de determinados setores que podem fazer isso. Os outros funcionários têm escalas diferenciadas, né, mas vamos dizer que os demais trabalhariam, vamos chamar aí os 350 ou 380, trabalhariam em jornada de 12 por 36, quer dizer, se eu tenho 400 funcionários trabalhando em jornada de 12 por 36, quer dizer, eu preciso de 4 funcionários para ter 1 trabalhando, enquanto tem 1 trabalhando, tem 3 descansando, então, na realidade, 400 viram 100, tá, então, quer dizer, por quê? Porque o hospital trabalha 24 horas, 7 dias por semana, feriado, e ação, não importa. Nós temos, além também da hemodiálise, né, no hospital, o serviço de hemodinâmica, teve, no que me parece, teve uma redução, como que, parece que as pessoas, a preocupação com a COVID foi concentrada e parece que as pessoas esqueceram de outros problemas, né, agora, assim, a coisa retomou, então, assim, estamos tentando fazer, agora, com essa situação, as cirurgias tinham retornado, e aí, elas tiveram que ser paralisadas novamente, para, para que? de forma que os sedativos, os medicamentos, que são comuns, às vezes, no CTI, no bloco, sejam concentrados nos pacientes de CTI. Agora, eu estou aqui com uma pergunta, que me enviaram mais cedo, sobre qual hospital, ela quer saber se isso é o padrão do atendimento, já vamos entrar, já começando a entrar na COVID, eu quis dar esse parecer aí, primeiro, nas outras situações, que é isso mesmo, Sérgio, a população não pode esquecer, que há outras doenças continuando, a bater na nossa porta, e que o hospital não está preparado, somente para a COVID, tudo continuou, a demanda, ela está dizendo aqui, que chegou no hospital, ela não falou no hospital, cheguei no hospital, mas, se não me engano, deve ser o São João Batista, né, porque ela é adulta, cheguei no hospital, ela está diagnosticada com a COVID, chegou na emergência com falta de ala no hospital, e ela foi colocada perto de outras pessoas, para esperar um atendimento, e ela queria saber se isso é padrão, ela sabe que ela está com a COVID, relatou que ela está com a COVID, e ela foi colocada para ficar esperando, junto de outras pessoas lá, se isso é o padrão, é assim que funciona. Ô, Brenda, o hospital São João Batista, possivelmente, deve ser lá mesmo, ele tem duas portas de entrada, ele tem uma porta COVID, e uma não COVID, você tem um médico, uma equipe de enfermagem, separado, para atendimento de pacientes com síndrome gripal, e para demais sintomas, tá, quando a pessoa chega no hospital, ela é abordada, ela, ela, ela é abordada por um técnico de enfermagem, que vai conversar com ela, e vai direcionar, ah, eu estou tossindo, eu estou com dor de cabeça, quer dizer, ela fala lá o que ela está sentindo, o técnico vai conseguir identificar, se ela é um paciente suspeito de COVID, síndrome gripal, ou é outro, ah, eu estou com uma dor na perna, é outra história. Então, às vezes, esse paciente, é feito uma triagem nesse paciente, e é colocado, tem um local de espera, realmente, com distanciamento, e isso tudo vai dentro da, da questão das condições também, hoje, por exemplo, nós tivemos, tínhamos 13 pacientes, no PA, entre internados, e, e, e aguardando exames, fora outros, outros pacientes, então, é recomendado, é colocado uma máscara na pessoa, isso tudo são protocolos, é, desenvolvidos pelo núcleo de segurança do paciente, pela CCIH, e, assim, buscando a maior segurança possível, para esses pacientes, não tem como, às vezes, você, é, conseguir colocar num quarto, no separado, isolado, do outro, então, é uma área, que pega a pessoa, ela é classificada da mesma forma, é classificada com outras questões, se ela chega, ela vai chegar na classificação de risco, se ela está com dificuldade de respirar, ela vai ser atendida primeiro, do que aquele outro, que tem sintomas mais moderados, então, é, eu estou te dizendo, esses protocolos, são desenvolvidos, por pessoas, né, da, da, CCIH é, é comissão, é, é CCIH, serviço de controle de infecção hospitalar, e o do núcleo de segurança do paciente, juntamente com equipes assistenciais, é, pode ser que uma situação ou outra, ocorrer alguma, 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 uma necessidade que a gente não consiga atender, mas o padrão, seria, é, ficar esperando, em uma ala com máscara, com uso de álcool, aquelas recomendações, que são feitas normalmente, para você ir ao comércio, ir ao banco, né, e muitas vezes, não tem condições de ser respeitado. Perfeito. Ô Mara, tem uma pergunta aqui para você, a Flávia Maria, o HSS não atende suspeitas de COVID? Fui lá e me encaminharam para o Hospital São João Batista. É, lá, a gente é porta de entrada, somente para gestante e criança, toda gestante e criança que chega lá, com sintomas, ele atende. O caso adulto, ele é encaminhado para o São João Batista, é assim mesmo que, que funciona. e mesmo após a gente abrir o leito de CTI COVID para adulto, vai continuar dessa forma. O adulto, a porta de entrada dele, o atendimento de COVID, é no São João Batista, né, porque, igual o Sérgio falou, ele já tem a estrutura toda pronta, distinta, ele já está preparado. reforçando isso que a Maria está falando, por exemplo, é o seguinte, até hoje, na reunião, no final da reunião, até coloquei durante a reunião, depois no final da reunião também, é muito importante que o município faça uma divulgação do que é essa rede de assistência, tá certo? Cada um serviço tem as suas competências dentro da rede, né, então, você tem um serviço no município, você tem um serviço, a referência de paciente, de modo geral, para atendimento, a porta de entrada de paciente, de modo geral, é no Hospital São João Batista, por causa até, a questão até, da estrutura física, né, e o São Sebastião, dado a situação dele ser referência de gestante de criança, então, esses casos, seria, seria para eles, eles se atenderem, tá? Mas, assim, é, se caso chegar uma criança no Hospital São João Batista, é, ela vai ser atendida, e se verificar a necessidade de internação, ela vai ser encaminhada para o São Sebastião, mas, é, é, isso não, não é uma negativa de atendimento, realmente, é uma pessoa de referência, agora, é muito importante, e nós aproveitamos essa oportunidade para colocar isso aqui, É, não falamos isso hoje a tarde. A população precisa de estar ciente disso, para não ficar passando em lugares diferentes, né, eu já, já sabe onde ir. Além dos hospitais, tem um serviço do município, que funciona ali, próximo ao Colégio de Sosa, né, antigo, prefeitura, que atende também as pessoas, e direciona as pessoas, não, não naquele esquema daquela tenda, que tinha antes, mas tem um serviço lá também, e eu não sei como está funcionando, é que é uma atenção básica no município, para atendimento do Covid. Perfeito. Amara, aproveitando que você falou, que o doutor Júlio também, na live que nós fizemos essa semana, comunicou à população, então, nós vamos ter no hospital São Sebastião, segundo ele, até sábado, mas nos próximos dias, digamos assim, quantos leitos para Covid, e quem poderá usar estes leitos? Então, a gente vai ter sete leitos de CTI Covid, para adulto. Esses pacientes, eles vão vir encaminhados, ou do hospital São João Batista, se caso precise, eles vão ser encaminhados, a gente definiu esse fluxo hoje, e também esses leitos, eles são colocados na central de leitos, então, a gente passa a receber da macro região, a nossa macro região é formada pela micro de Viçosa, Ponte Nova e Manhã Sul, então, são aí, se não me engano, 60 municípios, né, Sérgio, 61, não sei, então, a gente pode atender pacientes prioritariamente, mas se acontecer da gente ter vaga, e ter pacientes de outros lugares, a gente vai ter que receber também. Então, o doutor Júlio comentou que, nesse primeiro momento, quem vai bancar esses novos leitos, é o próprio município, com recurso próprio, mas a intenção é que o Ministério da Saúde, depois você se inscreva, ele lá e habilite no Ministério da Saúde, para esse recurso ficar mais livre, para a gente gastar com outra coisa aqui? Sim, sim, na verdade, o que acontece, nós estamos abrindo o leito, né, a nossa estrutura, 80% dela já estava pronta, porque no primeiro momento, naquele primeiro momento lá atrás, que a gente montou os sete leitos do CTI pediatra, onde não houve taxa de ocupação, por isso que ele foi desativado, então, assim, porque 80% disso já tinha estrutura, o que a gente trocou? A gente trocou os berços pelas camas, na verdade, dos sete leitos pediátricos, dois já eram cama, para adulto, porque a gente tem adolescente aí de 15 anos, que já tem porte de adulto, então, a gente na época pensou nisso, então, a gente fez essa adaptação, os respiradores, que para criança é diferente de adulto, né, tem uma capacidade diferente, então, assim, 80% a gente já tinha, agora a gente foi e adaptou, e a mudança do leito clínico, que eu te falei, que aí a gente não tem que fazer, é mudança física nenhuma, porque a gente já tinha lá os leitos de cama e de berço, então, só diminuiu a questão aí dos berços para a criança, e nós não vamos ser porta aberta, então, uma pessoa para internar no CTI, ou ele vem do São João Batista, ou ele vem do outro município, através do SUSFAR, no primeiro mês, foi a pergunta que você me fez, no primeiro mês agora, o município de Viçosa vai estar bancando, a gente faz um plano de ação, nesse plano de ação, você descreve a necessidade financeira, né, na verdade, também o leito, ele tem um custo fixo já, já preconizado, a gente já sabe quanto que a gente recebe o leito, então, a gente tem que tentar, custear o leito dentro daquele valor, o que, aí, eu vou reforçar agora o que o Sérgio falou, uma coisa que está dificultando muito para os hospitais, que um ano atrás, a gente comprava uma caixa de luva por R$19,00, eu acho que a última compra que a gente fez foi R$84,00, se tiver aumentado, o Sérgio aí me atualiza, então, assim, atualiza para a gente, porque, agora, eu mandei a documentação ontem para a regional, porque mesmo a gente já tendo a estrutura pronta, a vigilância sanitária tem que avaliar o processo de novo, aí, eu mandei ontem, o Luiz estava, que é o responsável, deve ter analisado ontem, acredito que até segunda, até amanhã, ele já dá o parecer favorável ou não, mas, como a gente já conseguiu uma vez, eu acredito que é, e para sábado, a gente está começando, aí, habilita o leito que a gente fala, né, do Ministério da Saúde, ou, através da Secretarista do Auto Saúde, de Minas Gerais, aí, a partir daí, eles passam a bancar os leitos. Sim, então, pela população, vocês entenderam, no começo, tinha alguns leitos montados para o Covid infantil no Hospital São Sebastião, mas não houve demanda naquela época, na graça de Deus, precisaram desativar, agora, readaptaram, e nos próximos dias, vão abrir o set, novamente, já para adultos e adolescentes, porque tem uma moça aqui perguntando, em caso de adolescente, 14 anos, com autismo, em caso de suspeito, onde deverei levar, Sérgio? se ele tiver, se ele precisar de um leito clínico, ele vai para o Hospital São Sebastião, se ele estiver no Hospital São Sebastião, no leito clínico, e precisar de um atendimento no CTI, aí, a gente vai referenciar, qual que é a referência nossa? Ou é Caratinga, ou é UBAR? Não, não. A gente manda para um desses dois. Eu gostaria, se o Sérgio pudesse explicar para a população, Sérgio, por que que nós, agora, recebemos pacientes de outra cidade? Só para poder explicar a questão da regionalização, da nossa macro região de saúde, para as pessoas entenderem. Brenda, só para ilustrar esse seu questionamento, o seguinte, hoje, nós estamos tanto com o CTI do São João Batista, com 100% de ocupação, e os leitos do clínico do São João Batista, também com 100% de ocupação. São 10 pacientes em CTI COVID, tá certo? Sendo 2 pacientes de Viçosa, dos 10, quer dizer, só 2 de Viçosa, 4 pacientes da micro região de Viçosa, e 4 pacientes da região de Ponte Nova, tá certo? Então, esses leitos, como eles são financiados pelo Ministério, ou pelo Estado, nós temos que se mobilizar. o doente, ele é de todo mundo, tá certo? Então, quando é CTI, ele vira uma referência macro regional, como o Mara falou, Ponte Nova, Viçosa e Manhã Sul. Nós já recebemos paciente de Laginha, paciente de Mutum, em CTI aqui, porque Manhã Sul faz parte da macro região leste do sul, da qual Viçosa e Ponte Nova também fazem parte. Quando nós falamos de leitos clínicos, né, que já eles já são mais regionais, já são, hoje nós temos de 18 pacientes em leitos clínicos, de Viçosa, 4 são de Viçosa, tá certo? e 14 são da micro região. Agora, olha só, Brenda, o seguinte, eu acho que nós temos que colocar Viçosa, Viçosa fez o dever de casa, está fazendo o dever de casa, e infelizmente, que assim, está sobrecarregando, o nosso serviço de saúde, está sendo sobrecarregado por questões de outros municípios, tá certo? A micro região de Viçosa, Viçosa é 55% da população da micro região. Então, teoricamente, nós deveríamos ter 55%, 50% de pacientes de Viçosa, e os demais dos outros municípios, enquanto nós temos aqui, 30% do paciente de Viçosa, e 70% de pacientes de outros municípios. Então, não adianta, eu acho que até deixando um alerta, a gente não adianta uma cidade sozinha fazer a sua obrigação, enquanto a outra não faz, né? Então, assim, corre-se o risco do município de Viçosa estar investindo num CTI lá no São Sebastião, que até que o Ministério assuma, que o Estado assuma, o município vai bancar. Corre-se o risco de ocupar só com a paciente de outros municípios. Então, realmente, assim, aparentemente, é uma situação ruim, mas da mesma forma que algumas referências nossa também é encaminhada para fora. Se tiver uma criança, a Mara falou aí, a referência de CTI pediátrico é Caratinga ou BAC, que a Mara falou, e eles teriam que receber, independente de ser até ali fora da macro-região. Então, essa é a situação. E sobre as luvas, né? Realmente, assim, o preço hoje é seis, sete vezes maior, e o consumo é três, quatro vezes maior. Então, não é só o preço do EPI. É porque a segurança... Então, isso tem onerado demais da conta os hospitais. E o Ministério, o Estado, ele está financiando os leitos de CTI baseado numa portaria lá de maio do ano passado. Quer dizer, já são oito meses, oito, nove meses já. E os preços de lá para cá, eles mais se dobraram. Então, os hospitais, aparentemente, porque é muito... Ah, o hospital está recebendo isso, recebendo aquilo. É muito recurso. Mas quando você vai para a saúde, o custo é muito grande. Fala assim, os hospitais recebem muito dinheiro, não sei o quê, pelo que o país, é verdade. Mas gasta, assim, um absurdo, porque os fornecedores são carterizados, os serviços são carterizados. Então, se você não consegue um produto de higiene para o hospital e tem que ter licença na Anvisa, você não pode ir na lojinha do lado e comprar, porque ele custa quatro, cinco vezes maior, mais, né? Agora, eu tenho uma pergunta, já que você falou da conta de dinheiro que recebe o hospital, uma pergunta para os dois, Mara responde primeiro, as contas, a prestação de contas dos dois hospitais estão em dia com os recursos que recebem para o COVID? Sim, a gente já fizemos a prestação de contas, eu acredito que tanto eu quanto o Sérgio, acho que o Sérgio já fez também, a gente já fez a prestação de contas, porque no ano de 2021, eu no Hospital São Sebastião, nós não tínhamos recebido recurso ainda de COVID. Agora que a gente vai receber para esses leitos que a gente está abrindo e a continuidade do contrato dos leitos clínicos. Mas no final do ano passado, a gente prestou conta de todos os recursos para a Secretaria de Saúde e para o Ministério Público também. Bom, Brenda, a verdade é o seguinte, o Hospital São João Batista, ele é uma fundação, e a fundação nós temos o Ministério Público, ele tem a responsabilidade de zelar, de tomar conta das fundações. Então, o hospital presta conta geral de tudo que ele gasta e que ele recebe ao Ministério Público, estadual, e assim, eles passam realmente um pente fino naquilo ali, e realmente é feito toda essa prestação de contas geral. Com relação à prestação de contas específicas, de alguns convênios, às vezes existe até uma controvérsia e algumas pessoas, às vezes, não entendem muito essa questão. Quando você recebe, existem duas formas de repasse de recurso. Um via convênio. O que é um convênio? Eu te passo um recurso para você adquirir determinados bens, e aquele próprio ato que disponibiliza esse recurso define uma forma de prestação de contas. Está certo? E existe outro tipo de repasse, que é contrato. Você me contrata um serviço. Então, quando você me contrata um serviço, eu tenho a obrigação de prestar esse serviço. Então, por exemplo, o dia a dia dos hospitais. Existe um recurso que se chama prefixado. O Ministério não anda para o município e o município passa para os hospitais. O que nós temos que fazer? Nós temos que prestar o serviço. E esse serviço é feito o faturamento, a apresentação desse serviço todo mês, onde a prefeitura apura, o município apura e vai cadastrar nos bancos de dados, vai para o Ministério da Saúde, então vê que o hospital está produzindo. Esse recurso, não existe uma obrigação específica específico, você presta uma conta financeira, você presta a conta do serviço que você fez, está certo? E, mas, independente disso, o hospital, o hospital tem que prestar a conta desse recurso para o Ministério Público Estadual. E, assim, nós estamos, nós estamos regularmente, totalmente regular com relação a essas prestações de conta. Prestações de contas. Até porque, uma vez por ano, voltando a esse assunto, a gente, antes da gente mandar essa prestação de contas do hospital como um todo, igual o Sérgio falou, a gente é auditado por um auditor externo, né, Sérgio, que faz um pente fino mesmo nas nossas contas, aí a gente encaminha para o Ministério Público e para o município. Mas a gente está em dia com a prestação de contas, sim. Perfeito. Um outro esclarecimento que deve ser feito a todo momento para a população, que os dois hospitais não são da Prefeitura, gente. Eles têm gerência própria, são independentes, precisam do recurso da Prefeitura e das Prefeituras da região, do Governo do Estado, do Governo Federal, e também de doações da gente, que podem ser feitas através da conta de água e outros tipos de doação que a gente pode ajudar essas duas instituições que nos atendem à hora que a gente precisa. é o Sérgio, a menina que eu fiz o comentário que ela estava com Covid, ela entrou e ela fez esse comentário aqui em cima da sua resposta, que ela estava com falta de ar, Grazi Rodrigues, com teste positivo na mão e não tive prioridade nenhuma, inclusive pessoas que nem teste tinham feito foram atendidas primeiramente. Você pode escolher isso para a gente. Olha, gente, estão situações, que são casos, o normal, que você está com falta de ar, teste positivo e tal, o normal é que ela tivesse prioridade no atendimento, a não ser que tenham pessoas que estavam mais graves que ela ainda. Então, assim, essas questões eu gostaria até que se quiser direcionar para a gente, para a gente avaliar, pegar a ficha de atendimento para ver a classificação de risco dela, em qual nível que ela foi classificada, evidentemente, a gente reconhece porque são inúmeras pessoas, às vezes o movimento está grande e eu acho que é preciso analisar o caso a caso. O caso dela é específico verificar com o maior prazer, o hospital tem uma ouvidoria, se a pessoa quiser entrar em contato, estamos à disposição. Brenda, deixa eu aproveitar uma oportunidade quando você falou a respeito dos municípios, o hospital não é da prefeitura, o hospital é uma fundação, o outro é uma associação, privados, filantrópicos, na verdade, nós somos prestadores de serviço ao município, nós somos contratados pelo município para prestar esse serviço. Agora, o que acontece? Eu falei agora há pouco que de 18 pacientes na ala clínica, nós temos 4 de Viçosa e 14 dos outros municípios, no CTI nós temos dois de Viçosa e outro de outros municípios. Os demais municípios da região, Brenda, não estão contribuindo em nada com os hospitais, tem falado essa questão, o município de Viçosa está bancando esses leitos clínicos, tanto no São João quanto no São Sebastião, e nós não estamos recebendo nenhum centavo dos demais municípios, a não ser aquele recurso que é de referência. enquanto em região de Ponte Nova, os municípios lá da região, a Mara sabe disso, que ela é de um município que é da região de Ponte Nova, eles tiveram que fazer uma campanha lá no município para ajudar a montar uma ala Covid no Hospital Arnaldo de Arvado em Ponte Nova. Cada município teve uma participação. Eu vi um áudio, um vídeo do prefeito, então prefeito de São Geraldo, falando que estava mandando 500 mil para o Hospital de Visconde de Rio Branco que é a referência deles. Enquanto os municípios vizinhos aqui em Viçosa não contribuíram em nada com a pandemia, com exceção de pacientes, que é a nossa obrigação, nós não vamos deixar de atender, mas eu acho que deveria ter uma mobilização maior dos municípios da vizinhança. Perfeito, mas essa já é uma situação recorrente, não é, Sérgio? Os municípios da região já houve vários movimentos para que eles começassem a contribuir de forma diferente, mais eficaz, com vocês dois, não é, Mari? Isso não foi para a frente. Se eu não me engano, na época do doutor Selito, falecido, que o Ministério Público até interviu isso. Infelizmente, o que acontece? As coisas, enquanto os hospitais estiverem atendendo, está certo? Abrindo com as portas abertas, não há uma mobilização. Infelizmente, às vezes, o caos é que vai gerar uma solução para a coisa. Às vezes, tem que gerar um caos. Então, só que para esse caos, você vai colocar paciente em risco. Então, não é nós realmente o seguinte. Na hora que acontecer, é porque aconteceu mesmo. Nós não vamos, em hipótese alguma, provocar esse caos, como se diz. A Renata Martins, aí, Renata, deve ser de Teixeira, você está falando Teixeira ou no sufoco? Caso só aumentando. Dependemos dos hospitais de Vissócio. Então, nós fazemos um apelo. Vá até seus polícias, prefeitos, seus vereadores, fale com ele. Vamos colaborar com o Vissócio, que ali não nega atendimento a ninguém, como o Sérgio acabou de falar. Mas vai chegar o momento que vai ficar insuportável para a situação. Quer dizer, a gente espera que não chegue. Mas pode acontecer se a gente ficar insuportável a situação para os hospitais. Lembrando que nós, os hospitais, estamos de portas abertas, fazemos de tudo, mas não adianta também. O hospital está se preparando, o Sérgio já está trabalhando há mais tempo, a equipe é muito em comum, está todo mundo no sacrifício e a população não fazer a parte dele. Não adianta equipar o hospital, conseguir, se a população não fizer a parte dela. que eu acho que é uma peça fundamental para a gente sair dessa. As atitudes das pessoas, como elas procederam, o distanciamento. Nós não estamos falando para as pessoas não trabalharem, não é isso. Mas se você pode, não saia na rua, mantém o distanciamento, faz a higienização. Isso que hoje é um assunto que é mais do que debatido. Todo mundo já sabe como minimizar o contágio aí da COVID. Então, assim, a população também, eu vou pedir um parênteses aí, para a gente pedir o apoio da população. Porque a gente que está lá dentro do hospital, a gente vê de perto o cansaço, o estresse da parte assistencial ligada diretamente do COVID. E isso também no resto dos funcionários do hospital, que acaba desestabilizando um pouco o hospital como um todo. Então, a gente aproveita essa oportunidade sua, Brenda, que eu acho que é muito importante. Você foi pioneira nisso aí, foi a primeira, assim, que está dando essa oportunidade para a gente mais ampla, de estar falando isso para a população. Ter mais leitos não resolve o nosso problema, não. o que resolve o nosso problema é a mudança de atitude e a redução de casos. É esse aí que resolve o nosso problema. Perfeito. E lembrando, só um minuto, só lembrando também que a parte mais barata é lavar a mão, usar a máscara, só sair quando puder. Os comércios todos estão com álcool na porta. e isso me exagerar, passou em um, vai lá, é o bar. Vai, passa, o barata também. Ô, Brenda, eu vou responder depois essa pergunta, aí tem uma pergunta aí na tela, se alguém saiu por ar no CTI. Olha só, eu vou só voltar que a pessoa de Teixeira está falando a questão de Teixeira dependendo dos hospitais de Viçosa. Olha, gente, essa questão de hospital, né, eu falo muito porque nós temos às vezes pequenos hospitais que consomem recurso e não tem resolução. Então, assim, é natural que uma micro região igual a de Viçosa que tenha hospitais resolutivos, Teixeira já teve um hospital, Porto Fim já teve um hospital, mas, assim, realmente são hospitais que não tem muita condição, não tem escala, não tem escopo para atender, para ter equipe médica. Então, assim, às vezes a consome onera o município, onera o SUS e não é resolutivo, tá? Com relação a essa questão do CTI, tá certo? Nós tivemos, nós só tivemos dois momentos, dois momentos com relação ao CTI. Naquele primeiro momento, nós tivemos uma situação de cura de mais de 70, em torno de 70% dos pacientes que iam com o CTI. Tá certo? Esse segundo momento, tem tido cura, sim, mas, assim, a relação, infelizmente, tá muito menor. Nós temos, nós temos tido, nós estamos tendo, eu não saberia precisar esse número até agora, mas a relação de óbito para, óbito para, ô gente, eu vou, eu posso, tem um telefone tocando ali, eu vou ter que, deixa eu, pode ir, desculpa aí. Acontece, nós estamos ao vivo, eles estão em casa, gente, volta a falar, fora do horário disso. É o telefone aqui, isso acontece, coisas ao vivo, acontece dessa forma. Então, gente, a relação de óbito em CTI hoje, eu acredito que hoje nós estamos tendo, estão tendo mais óbitos do que pessoas que estão saindo curadas. Então, isso aí, até para dar um reforço, a Mara já começou a falar ali, hoje em dia, tem gente que não acredita que existe pandemia até hoje, tá certo? Desafia, acha que o hospital, aí me fizeram questionamento outro dia, ah, os hospitais recebem 18 mil reais, não sei o que o melhor, por cada óbito. Gente, isso é um absurdo, isso é um absurdo, não, 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 totalmente racional, né? Ah, porque falaram que era, que era óbito de Covid e não era. Assim, hoje, nós estávamos discutindo a questão dos exames, enquanto a universidade estava fazendo os exames, situações mais velhas, os exames saíram no mesmo dia. Os exames hoje estão sendo mandados para fora de Vissó, demorando até uma semana para chegar. Então, é complicado. Aí, o paciente, existe um protocolo, o paciente entrou, suspeito no hospital, é coletado material, se ele for para o CTI, ele vai para o CTI, se ele morrer antes de sair o resultado, ele vai ser enquadrado como suspeito de Covid, é feito todo o procedimento do paciente de Covid, identificado como Covid, né? Nós, aconteceu uma situação há pouco tempo, que um paciente, assim, o resultado do Covid, da Covid dele, saiu, tipo assim, 15, 20 minutos depois do óbito. Só que o pessoal ficou sabendo um pouco depois. Mas, quando a família chegou, já tinha saído o resultado que ele não era Covid, e foi permitido o velório, aquela coisa toda e tal, mas a equipe nossa do CTI tinha identificado ele como Covid no primeiro momento, antes de ver o resultado. E, assim, teve alguém que passou isso para a família, um vereador da cidade fez o maior escarcel, dizendo que o hospital foi colocar, né? E, aí, às vezes, alguns órgãos, algumas pessoas querem tirar proveito disso e gerar polêmica. Então, assim, os hospitais estão trabalhando, gente, com total responsabilidade, pode até ter alguma falha, mas estão trabalhando com uma responsabilidade muito grande, não só agora nisso, mas como de todos os... Como sempre! Agora, estão me perguntando aqui, fora um pouquinho do Covid, mas ainda na saúde, porque o ex-prefeito Ângelo Cheque anunciou a criação aí do SAMU, e esse processo estava em andamento, porque precisa de uma série de documentação. Vocês têm alguma informação sobre isso? Estão perguntando aqui que um dos hospitais seria a nossa referência, né? Seria o Hospital São Sebastião, né? Por até a gente ser porta aí de trauma, hoje a gente é referência de trauma. A gente foi convidado para fazer parte da rede, eu acho que Sérgio, não sei se Sérgio foi, e se naquele momento ele não achou que não era viável, né? Eu não sei, mas mudou-se a gestão, estava num processo de implantação, e também a nova gestão, ela pegou, ela entrou na prefeitura num momento muito difícil, onde que a pandemia deu o segundo boom. Então, eu acredito que esses processos de credenciamento, eu tenho um pedido de credenciamento lá no Hospital São Sebastião de doenças raras, que agora ele está no segundo plano, porque a gente absolve 90% do nosso tempo, né, Sérgio? hoje é dedicado ao COVID, e eu acredito que isso não está diferente na prefeitura. Então, eu não posso falar pela prefeitura, mas eu acredito que o pedido de habilitação de um serviço não seja, nesse momento, a prioridade, que nesse momento a prioridade, tanto do município de Viçosa, quanto dos hospitais, e como o credenciamento tem que partir da Secretaria de Saúde, é justamente a Secretaria que tem que cuidar das pessoas, de criar mecanismo para que a gente consiga resolver esse problema. Mas eu acho que essa pergunta seria bom se fosse para o doutor Júlio, no dia que ele... Não, eu vou tentar dar uma mensagem rápida aqui, Bernardo, da seguinte forma, isso na verdade é uma longa história, mas não temos condições de colocar tudo aqui no nosso programa. O SAMU, ele é um dos serviços de uma chamada rede de urgência-emergência, que é para ser colocado, que está para ser instalado na nossa macro-região. Minas Gerais, se eu não estou enganado, são 13 macro-regiões de saúde, ou de... Eu não sei precisamente esse número. Dessas aí, parece que nove ou dez já tem essa rede de urgência implantada, com estrutura hospitalar, com SAMU, e o SAMU, especificamente, por exemplo, nós ficamos meio ilhados aqui, a nossa região leste do Sul que é Viçosa, Ponte Nova e Mãe Maçul, se você sair de Viçosa para Juiz de Fora, Coimbra, pelo tipo de país, está a 15 quilômetros de Viçosa e pertence à região de Ubar. Ervalha, a mesma coisa, Presidente Bernardo, a mesma coisa, eles já são cobertos pelo SAMU, está certo? Se você sai de Piranga, passando para Belo Horizonte, passando para Piranga, Piranga já pertence à região lá de Lafayette, não sei o quê, já está coberta. E, se você vai para Mariana, para Belo Horizonte, para Mariana, também já está coberta. Então, quer dizer o seguinte, nós fomos ilhados aqui, nós não fomos contemplados, isso tem sido uma luta de muito tempo, enrolaram a gente, já, o atual governo não implantou nenhum, nenhuma rede, não implantou rede de venda em nenhuma regiões, e o governo anterior também não implantou, está certo? Então, e outra coisa, o SAMU, especificamente, ele é um serviço, ele tem um financiamento tripartite, ele é 50% do governo federal, ele é 50% do governo estadual, desculpa, 50% federal, 25% estadual, e 25% capital, está certo? E, assim, o que aconteceu, talvez a administração anterior, com a ânsia de colocar esse serviço para funcionar, não sei o quê, acabou precipitando um pouco, eu entendo isso, e, de certa forma, era uma coisa muito de final de governo, não conseguiu dar sequência, e o atual governo entendeu que não era uma situação realmente que deveria ser colocada. Eu, pessoalmente, não vejo uma forma de sustentar um serviço de SAMU exclusivamente municipal. Então, acho que nós temos que aguardar essa rede de urgência ser implantada na nossa Mato Região, para que possamos ter um serviço realmente sustentável. Perfeito. A Cida Paiva, presidente do SINFU, pergunta para vocês dois. Sérgio e Mara, vocês não acham que essa pandemia mostrou que está na hora de pensarmos em mais um hospital? atendemos toda a região, temos o curso de medicina e enfermagem na UFV, mas não temos um hospital escola. Já passou da hora de um planejamento, não acha? Apesar que eu acho que um dos dois aí é credenciado como hospital escola, não é? Todos os dois. Todos os dois. Os dois são credenciados. Eu não sei se Sérgio comunga a ideia, né? Mas, pelo que a gente conversa, eu acredito que ele concorda comigo, né? Pelas vezes que a gente já conversou. Eu, a nossa micro região, ela tem 136 mil habitantes. A micro regional de Ponte Nova, ela tem mais de 200 mil habitantes. Nós temos nove municípios e a micro de Ponte Nova tem 21. Todas as duas micro têm dois hospitais. Eu, na minha concepção, eu acho que a gente, que não comporta mais um hospital aqui no município de Viçosa. O que eu acho é que deveria haver mais investimento para que os municípios, os dois hospitais, eles conseguissem crescer mais. Vamos dizer assim, né? Hoje a gente não tem uma dinâmica do Sérgio. Ela funciona, mas ela não é integral, né, Sérgio? Algumas coisas. A nossa trauma, a gente não consegue ainda fazer serviços de alta complexidade. Então, eu acho que tem que haver incrementos nos dois hospitais. Eu acho que os dois hospitais de Viçosa têm espaço para melhorar, tem muito o que melhorar. igual, por exemplo, a gente estava tentando até então o credenciamento do CTI pediátrico. A gente tem espaço para isso lá na nossa participação. Como o Sérgio corre atrás de outros credenciamentos. Então, eu acho que temos que ter esforço político e investimento para melhorar os hospitais de Viçosa. Mas, na minha opinião, não sei a opinião de Sérgio, aqui não cabe mais um hospital. E, igual você falou, os dois hospitais de Viçosa já são hospital e escola. E, além de a gente atender os alunos, de receber os alunos da UFV, nós recebemos alunos da Uni Viçosa também. E das escolas técnicas de saúde, também os dois hospitais recebem. Então, eu vejo que isso aí seria desnecessário. Na minha opinião. Eu concordo com a Mara com relação a um outro hospital. Aquilo que eu acabei de falar. para ter um hospital resolutivo, nós precisamos de ter resolubilidade, nós precisamos de ter escopo. Eu não sei, a Brenda saiu, eu não sei o que aconteceu. Nós precisamos de ter escopo, não sei se estamos no ar ainda, tá, gente? Precisamos de ter escopo, precisamos de ter estrutura. Brenda, se você ausentou um pouco, eu não sei se saiu, não sei se nós estamos no ar, ainda estamos, né? Então, é o seguinte, a questão dos hospitais, realmente é um apelo muito grande para o hospital. Os dois hospitais são um hospital de ensino, essa estratégia do governo de não criar o hospital de escola, eu acho que foi extremamente salutar, porque você cria um hospital de escola com servidores públicos, é um ônus maior, porque, no incrível que pareça, se você pegar hoje os hospitais de escola, tipo do Fundão, do Rio de Janeiro, outros lugares, estão sucateados. Então, assim, dificultando, né, profissionais fazendo residência com poucas cirurgias, quer dizer, não conseguindo formar bem os hospitais. Hoje, é o seguinte, eu acho que tanto o São João, eu garanto, o São Sebastião, talvez, também, nós temos capacidade ociosa, nós temos espaço para melhorar, nós temos espaço para aumentar, e se você pulverizar, criar mais um hospital, é mais uma lavanderia, é mais uma central de esterilização. Então, assim, para te falar a verdade, será que é o que nós precisarmos? Se nós conseguíssemos fundir os dois hospitais de viçosa em um só, ou que, pelo menos, nossas ações fossem articuladas, tá certo? Seria uma grande coisa, porque não adianta, o hospital não é concorrência, tá certo? É complementação, é comédia. Hoje, não temos que sermos complementares. Eu falo muito isso, Brenda, e tenho muito orgulho disso, eu era secretário em 2005, 2007, antes do Hospital São Sebastião montar o serviço de obstetrícia, a gestante de viçosa, às vezes ficava perdida entre um hospital e outro, porque era um médico direcionado, então, o São Sebastião deu uma solução para isso. Na ocasião, o São João Batista quis montar uma obstetrícia, eu, como gestor municipal, falei assim, olha, não tem sentido, nós temos dois serviços de obstetrícia, nós precisamos ter um serviço resolutivo, tá? E hoje nós temos uma maternidade de alta complexidade, e que, de certa forma, atende a população, pode ter falhas, como é sempre possível, mas realmente não cabe um outro hospital, seria um ônus muito grande para a população, para o sistema de modo geral. A Vera Fialha, nossa querida, a violeira, artista, está falando aqui, é excelente essa live, e é muito bom mostrar a realidade nua e crua, é melhor ter senso de realidade e enfrentar a situação com as ferramentas que temos para prevenir, do que negar os fatos, ser pego desprevenido e sofrer as dores da pandemia. São os recados que vocês estão dando aí, que se a população não participar, não colaborar, não vai adiantar ter 300 leitos de UTI, 400 leitos de UTI, porque nós vamos, não vai ter serviço. Nós já estamos entrando quase no finalzinho aqui da live, e vocês nos deram algumas informações muito preciosas, eu queria saber o seguinte, o Sérgio já deu um panorama que poucos funcionários se contaminaram com a COVID, e alguns desses contaminados, a maioria não foi no hospital, parece que eu já ouviu você falar isso aí. Como tem sido a preparação psicológica dessa equipe, desde quem limpa até quem comanda, que é o caso de vocês aí nos hospitais? Pode falar primeiro. Então, logo no início da pandemia, o setor de segurança do trabalho, que é o que preocupa com a saúde do trabalhador dentro do hospital, junto com o departamento pessoal, a psicologia, eles tiveram essa preocupação, foram feitas muitas palestras, muito treinamento, de paramentar, de disparamentar, como é fundamental, é igual a gente falou antes, não adianta, a pessoa está dentro do hospital, às vezes as pessoas têm preconceito na rua com a gente que trabalha no hospital, e eu costumo dizer que quem está dentro do hospital, ele está muito mais seguro do que aquele que está no supermercado, porque lá dentro do hospital, você sabe quais são, onde que está o paciente, o que que é, você fica o tempo todo de máscara, você higieniza a mão o tempo todo, a gente tem uma preocupação muito grande, você entra no supermercado, você não sabe quem está do seu lado, então assim, eu acho que essa segurança dentro do hospital é muito maior do que fora dele, quando a gente está lá trabalhando, por isso que eu concordo com o Sérgio, no hospital é a mesma realidade, o número de pacientes infectados é baixo, e por várias vezes não foram infectados no serviço, porque a gente tem um número de administrativo, de contaminação, que não é lá, então assim, no princípio da pandemia, a gente procurou fazer isso, a psicologia fez palestras, grupos, atividades em grupos, aqueles que não tinham estrutura, não conseguiam segurar a onda, ele foi atendido individualmente pela psicologia, o que a gente pode fazer para estar ali protegendo o funcionário emocionalmente, foi feito, na época a gente parabenizou muito o setor do segurança do trabalho junto com a psicologia, porque realmente eles elaboraram um projeto, aplicaram esse projeto de proteção, vamos dizer assim, aos nossos funcionários, e a gente viu o efeito positivo nisso, os nossos funcionários lá do Hospital São Sérgio se sentiram acolhidos, nós nos sentimos, achei muito bacana quando eles chegavam na minha sala para me abordar, da mesma forma que abordaram, eu me senti muito confortada no momento que eu recebi a visita deles para eles estarem desenvolvendo o projeto, então assim, para a gente lá, a gente trabalhou desse jeito, lá no Hospital São Sebastião. Perfeito, o Sérgio vai responder, e eu aproveito, Sérgio, nós estamos falando aí de como que tem sido o tratamento aí para poder manter a saúde mental de todos os colaboradores do hospital, vocês receberam uma notícia boa recentemente, que foi o EPI do Hospital São João Batista ganhou referência aí como modelo para o Estado, é isso? Ô, Brenda, até acabei de mandar para o seu zap agora essa reportagem, né, do Corém, que é o Conselho de Enfermagem do Estado de Minas Gerais, onde colocou que os nossos equipamentos lá é um modelo a ser seguido, tá? Um trabalho muito intenso na nossa RP de enfermagem, uma pessoa que se dedicou muito, é até emocionante você relatar o que realmente aconteceu lá no São João com relação a isso, foi muito treinamento, muita capacitação, muitas horas de treinamento, em todos os setores, mesmo setores administrativos, certo? Nós temos, talvez até pela questão do tempo não dá para a gente colocar tudo, mas eu quero aproveitar aqui, porque hoje a coisa está assim, até que está encontrando o mercado, materiais e tal, mas eu queria fazer aqui uma homenagem aos voluntários, pessoas que doaram para os hospitais, pessoas que fizeram máscara, fizeram luva, luva não, né? Fizeram máscara para os hospitais, fizeram, ajudaram na, 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 naquele primeiro momento que uma luva cirúrgica custava cinco centavos, centavos, chegou a custar cinco reais, uma coisa assim, totalmente absurda, então assim, a UFV, é, máscara, desculpa, a UFV, que, que com os exames, né, assim, prontificou, além de colocar a estrutura física da universidade, colocou uma equipe técnica fabulosa, que foi extremamente importante, né, os números de Viçosa mostram, é, é, essa atividade, e, e outra coisa, o resultado daquele trabalho vem sendo, é, ainda colhido, tá certo? Então, o trabalho lá, nós trabalhamos muito com o SESB, né, que é o Serviço de Segurança do Trabalho, é, o Núcleo de Segurança do Paciente, a CCIH, e a equipe de informagem muito, muito ativa, né, e o trabalho realmente de preparo, de, de, de funcionários, perdemos muitos funcionários, porque, realmente, assim, o pânico, é, o medo, infelizmente, perdemos muitos funcionários, então, mas a grande maioria está encarando lá com, com muita coragem, não, não, costumo dizer o seguinte, ah, nós não temos medo da pandemia, mas nós respeitamos a pandemia, vamos, vamos manter, gente, a, a, as precauções, vamos, vamos proteger os parentes, os amigos, vamos evitar, porque é o seguinte, está provado por aí, tá? Nós tivemos, final de ano, nós tivemos, 14, 15 dias depois, nós tivemos uma, uma elevação, nós tivemos carnaval, 14, 15 dias depois, dias depois do carnaval, a semana santa está chegando aí, pelo amor de Deus, né, vamos evitar, não vamos deixar de viver, não tem, nós não podemos, a população está cansada, ah, fica em casa, não sei o que, assim, precisar de sair, vamos sair, mas, precisando, vamos evitar de, 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 de certas viagens, certo encontro, porque, espero que, que não aconteça na semana santa, o que está acontecendo hoje, que é, é um, certo resultado do carnaval. Parabéns para vocês, estão dizendo aqui, olha, parabéns aos profissionais de saúde em geral, imagina a pressão dos funcionários, principalmente do HSJB, que estão em maior volume de Covid, neste momento, né, o HSS vai abrir a partir de semana que vem, trabalhar com medo, e ver pessoas graves, algumas morrendo, aguentar aquele monte de EPI pesado, não é para qualquer um, mas, boa, boa argumentação aí da Flávia, obrigada por isso, né, vocês merecem todo o nosso respeito, e fica aqui também, nós já estamos encerrando, a questão que o Sérgio falou um pouquinho mais cedo, às vezes a informação chega na rede social, primeiro, porque antes que eles vão colocar no, vai mobilizar a equipe deles, para colocar nas redes sociais deles, para mandar para a prefeitura, para a Secretaria de Saúde, para onde eles têm que comunicar, e nesse meio tempo, muitos burburinhos surgem, e isso também atrapalha o psicológico dessa equipe maravilhosa, que está nos servindo ali, então vamos checar as fontes, não vamos compartilhar, vamos em sites oficiais, do hospital, da prefeitura, ou site da imprensa confiável, que está divulgando isso, para poder a gente não cometer estes erros, e não fazer escândalos desnecessários, que uma hora ou outra, chamar a atenção de todos é muito importante, mas tem que ser tudo com um bom motivo, ô Mara e Sérgio, eu quero agradecer vocês dois, e a todo mundo que ficou aqui com a gente, muita gente, graças a Deus, quem puder continuar compartilhando essa live, compartilhe, ela vai ficar aqui no Facebook o tempo todo, para quem não pôde ver hoje, ver com calma, vai para o YouTube amanhã, no canal Brenda Santurioni, eu estou muito feliz, de ter podido voltar, às minhas origens de comunicadora, e agora, neste momento, levar a vocês, que estão nos ouvindo, sempre informações muito boas, me solicitaram, na última live, com o doutor Júlio, que eu convidasse o prefeito municipal, o senhor Raimundo da Violeira, já enviei dois convites, estou aguardando o retorno dele, para a gente também bater esse papo, então as considerações finais aí, de Sérgio e Mara. Ô, Brenda, eu agradeço muito a oportunidade, agradeço as pessoas, que estão nos assistindo, e assim, eu acho que vocês, que têm, esse alcance, com parte da população, vocês são muito importantes, certo? Nessa comunicação, eu acho que tem que fazer, o papel duplo, certo? Tem que fazer a estrada, de duas vias, você levar as informações, da população, trazer da população, para a gente também, porque não vão ficar iludidos, teve alguém que falou assim, mas tem que encarar, não, não tem que tampar o salto da peneira, e onde tiver problema, com certeza nós temos problema, o senhor João Batista atendeu, quase 5 mil pessoas, no pronto atendimento COVID, de agosto para cá, já internou em ala clínica, quase 300 pessoas, e mais de 100 em CPI, então, assim, evidentemente, nós vamos ter problemas, mas, assim, estamos conseguindo garantir, uma assistência, para a população, e realmente, com certeza, salvando vidas, e, então, acho que, vamos buscar melhorar, e deixar claro, que temos muito orgulho, de poder estar à frente, eu quero homenagear aqui, a equipe de funcionários, do hospital, que está aí, nessa luta, incansável, e todo mundo, que tem colaborado, no hospital, nesse sentido, que você esteja prestando boas informações, ou ajudando de qualquer outra forma. Muito obrigado, boa noite a todos. Brenda, minha fala não é muito diferente da de Sérgio, né, te agradecer pela essa oportunidade, que ela é única, ainda mais batendo um papo aí, com você, tão agradável, foi uma hora realmente agradável, né, nem deu para a gente perceber que passou, agradecer muito a todos os funcionários do hospital, né, principalmente aí, a assistência, que segura o piano ali, que é o que está de frente a frente com o paciente, que sente as dores do paciente, do familiar, não está sendo fácil, e a gente acha que dos próximos seis meses também não vai ser, é, igual o Sérgio falou, que problemas acontecem no setor da gente, nós não conseguimos, ninguém é 100%, mas a gente trabalha intensamente de projetos de segurança do paciente, para ver se reduz, né, o número de falha, estamos atentos, não só no setor COVID, mas em um hospital como um todo, é uma preocupação muito grande, a gente trabalha muito, e às vezes, a gente não consegue dar o resultado à população que ela merece, e que ela espera, né, e reforçar, que não adianta a gente montar vários leitos se a comunidade não ajudar a gente, a gente conta com a ajuda de vocês, porque nós estamos cansados, tá, não está fácil, não, mesmo a gente da parte de gestão, que, né, não faz o atendimento ao paciente, está difícil para a gente, está complicado, né, escassez de recurso humano, escassez de dinheiro, e não está fácil para ninguém, né, agradecer também a parceria da prefeitura, que continua sendo nossos parceiros, né, Sérgio, que a gente conta muito com eles, e agradecer todo mundo em geral, direto ou indiretamente, está envolvido lá, no nosso trabalho do hospital, tá, jóia? Um beijo. Beijo com Deus para vocês, muito obrigada, todas as nossas orações, nós criticamos sim, mas nós também rezamos para vocês, sempre, para que tudo dê certo, um abraço para vocês, fiquem com Deus. Ô, gente, olha, acabamos de ter esse papo maravilhoso, aberto, sincero, com os dois administradores do hospital São Sebastião, e do hospital São João Batista, façam sua parte, porque por trás daquele atendimento ali, daquele prédio pronto, tem uma equipe enorme fazendo para que tudo dê certo, para que tudo funcione. Vamos evitar o que pudermos evitar para não chegar lá no hospital. Um abraço, muito obrigado por vocês ter ficado com a gente esse tempo todo, volto a falar, compartilha essa live, vá no YouTube, amanhã ela também vai estar lá e aqui também. E muito obrigada, a Luke Pet Shop, a Floricultura Bicuíba, a Marmoraria Carrara, e a Higienizar, por ser parceiros do canal Brenda Santurioni, que todos os dias tem novidades para vocês, no YouTube, no Instagram e no Facebook. Um abraço, tenha uma ótima noite, Deus abençoe a vocês todos.